No Rio de Janeiro, 11 horas, 26 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 2 de agosto de 2018. E hoje é aniversário da Rádio Rio de Janeiro, que completa 47 anos. E neste mesmo dia, em 1989, a 29 anos, desencarnava o músico brasileiro Luiz Gonzaga. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Ambulantes do Rio vão usar crachá eletrônico de identificação. Rio de Janeiro é o estado com mais vagas de trabalho em turismo fechadas em 12 meses. Anvisa aprova novo tratamento contra o câncer de próstata. Governadora de Roraima determina o controle da fronteira com a Venezuela. Israel volta a bloquear a entrega de combustível na faixa de Gaza. Estados Unidos impõe sanções sobre ministros da Turquia por detenção de líder religioso. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Por conta da demora da Conlurbe em atender a pedidos de poda, moradores de vários bairros do Rio de Janeiro têm sofrido com o emaranhado de folhas e galhos dentro de seus imóveis. O tempo de espera pode chegar a mais de quatro meses. A Central 1746 informou que entre janeiro e julho recebeu 17.121 pedidos de poda. Em nota, a Conlurbe disse que só em junho atendeu 2.490 solicitações, retirada de árvores em risco de queda, sendo que o número de solicitações pela Central foi de 2.465. O órgão alegou ainda que, como o serviço só pode ser feito após vistoria e laudo de engenheiro florestal, o agrônomo tem como meta o atendimento das solicitações recebidas no sistema 1746 para manejo arbóreo em até 120 dias. O 6º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro está sob nova direção. A Tenente-Coronel Priscila Azevedo, de 40 anos, é quem coordena agora a segurança na região, que atende as áreas da 18ª, 19ª e 20ª delegacias de polícia, sendo a primeira mulher à frente do Batalhão Tijucano. Desde a sua chegada, houve progressos. Em junho, os números de roubos de veículos foram os menores do ano, em 99 casos registrados. O maior índice foi, em fevereiro, com 141 casos. O novo projeto da Prefeitura do Rio para tentar regularizar os camelôs da cidade deve ser publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial. Após a publicação do decreto, os vendedores ambulantes vão ter 30 dias para atualizar dados cadastrais na Secretaria Municipal de Fazenda. O programa Ambulante Legal vai implantar regras como a identificação dos ambulantes por um QR-Code, um código de barras, que acessado digitalmente mostra informações de cadastro. O programa tem previsão de ser concluído em um ano e meio em todo o Rio. Os camelôs também vão precisar apresentar a nota fiscal de todas as mercadorias vendidas, exceto os que trabalham com produtos artesanais. O objetivo? Coibir o comércio de produtos roubados. O Rio de Janeiro lidera o fechamento de vagas de trabalho ligadas ao turismo nos últimos 12 meses, entre junho de 2017 e o mesmo mês deste ano. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Estado fechou 12.272 postos. Entre os segmentos ligados ao turismo, o transporte de passageiros teve pior desempenho, com o fechamento de 8.365 vagas, seguido por restaurantes e similares. A Confederação diz no levantamento que a recuperação das atividades turísticas vai demandar tempo e esforço, porque o ritmo da retomada do crescimento da economia brasileira está lento e um cenário de incertezas políticas. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Apavuna, realiza às quartas-feiras, das 5 da tarde às 7 da noite, sua oficina gratuita de artes circenses. Aberta para crianças com mais de 7 anos e adultos, a atividade é ministrada por palhaços e acrobatas. Além da oficina de artes circense, o local oferece outras atividades também de graça durante toda a semana. A Arena Jovelina Pérola Negra fica na Praça N, zona norte do Rio. Outras informações pelo telefone 2886-3889. A Alerje aprovou o projeto do deputado Valdeque Carneiro, que torna a Roda de Choro patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio. A proposta foi aprovada em segunda discussão na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira e agora só depende da sanção do governador Luiz Fernando Pezão para virar lei. Para o parlamentar, a concessão de título de patrimônio vai representar o reconhecimento oficial por parte do poder público do valor cultural dessa manifestação, que surgiu de forma descompromissada e espontânea e que hoje atrai a turistas para a cidade do Rio. A Areninha Carioca Gilberto Gil em Realengo promove aulas gratuitas de dança cigana e do ventre às quartas-feiras a partir das sete da noite. As duas atividades são abertas a participantes com mais de 18 anos. O local também oferece aulas de jazz, dança de salão, capoeira, yoga e balé infantil também de graça. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3462 0774 ou no 3333 2889. A Areninha fica na Avenida Marechal Fontenelle, número 5000, na Zona Oeste do Rio. O Grupo Teatral de Contadores de História Corsário Carioca, que fazem encenações sobre grandes navegações, vai fazer um de seus passeios pela Baía de Guanabara neste domingo, às 10h30 da manhã. As apresentações contam com atores caracterizados como personagens históricos. O valor do ingresso é R$ 70,00 e o ponto de partida é na Marina da Glória. O horário de encontro é às 9h45 da manhã para check-in, recebimento das pulseiras de embarque, apresentação da tripulação e demonstração do uso do colete salva-vidas. E essas foram as novidades da Cultura de Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar 83%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 24 graus. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma nova prorrogação do inquérito que investiga suposto favorecimento da empresa Rodrimar S.A. na edição do chamado Decreto dos Portos, assinado em maio do ano passado pelo presidente Michel Temer. Com a decisão, a Polícia Federal terá até setembro para encerrar as investigações. Em junho, antes do período de recesso no Supremo, Barroso havia autorizado os delegados responsáveis pelo caso a continuarem a investigação, enquanto aguardavam parecer da Procuradoria Geral da República. Com a chegada da manifestação, o ministro autorizou a nova prorrogação. E o ministro do Supremo Tribunal Federal e relator dos processos da Operação Lava Jato, Edson Fachin, foi eleito nesta quarta-feira para o cargo de membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela organização das eleições no país. A eleição foi realizada de forma simbólica pelo Plenário do Supremo, responsável pela indicação porque Fachin já atua como ministro substituto da Corte Eleitoral. E a partir do dia 15, o TSE também terá entre seus membros a ministra Rosa Weber, como nova presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, além de Fachin. E a ministra vai entrar no lugar do atual presidente Luiz Rux, que completará dois anos no cargo. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a inclusão de indicação terapêutica do medicamento Enzatulamida para o tratamento de homens com câncer de próstata não metastático, não metástrico, resistente à castração. O produto será comercializado na forma farmacêutica de cápsula gelatinosa, com concentração de 40 miligramas. O produto tem registro na agência, desde dezembro de 2014, com indicação aprovada como antineoplásico para o tratamento de câncer de próstata metástrico, resistente à castração, em adultos que são assintomáticos ou ligeiramente sintomáticos, após falha de terapia de privação androgênica. Também tem uso aprovado para tratamento de câncer de próstata resistente à castração em adultos que já tenham recebido terapia com docectacel. Um decreto assinado pela governadora de Roraima Sueli Campos determina a atuação especial das Forças de Segurança Pública e demais agentes públicos estaduais para regulamentar a oferta de serviços a imigrantes, incluindo o controle de fronteiras e o acesso a serviços públicos como a saúde. Entre as medidas previstas no decreto está a autorização para que o posto fiscal da Secretaria de Fazenda em Paracaíma, na fronteira, passe a controlar pessoas, bagagens e veículos. Também vai ser feita por agentes estaduais a verificação de documentação necessária ao trânsito e permanência em território nacional. E a governadora de Roraima aponta a ineficiência das ações federais no controle de fronteira para justificar as novas medidas. No Rio de Janeiro, 11 horas 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá Vânia, a fabricante de smartphones Apple há tempos não atinge o topo como maior vendedora do setor eletrônico do mundo e agora desceu mais uma posição no ranking, pois a empresa que está em segundo lugar é a marca japonesa Huawei. O resultado foi publicado nesta semana. É a primeira vez que a empresa atinge a segunda colocação no mercado mundial, dominado pela sul-coreana Samsung. A líder do setor vendeu aproximadamente 70 milhões de aparelhos de celular. Uma pesquisa relacionada aos tipos de debates no Facebook no Brasil indica que do gênero masculino, os homens postam mais assuntos equivalentes à segurança e indústria, enquanto às mulheres os temas são relacionados à saúde e educação. Os dados foram apresentados pela própria rede social em um evento relacionado à internet e eleições e foi realizado em Brasília. Diferentemente de pesquisas de opinião, que baseiam em suas análises em uma amostra de milhares de entrevistados, o quadro foi montado com referência de seus usuários brasileiros. Com a celebração pelo feriado de Dia dos Pais, os usuários do Facebook devem agora tomar mais um cuidado com os chamados golpes. 60 páginas da rede social foram identificadas buscando aplicar golpes no próximo dia 12 de agosto, Dia dos Pais. Os produtos oferecidos com mais frequentes são smartphones de última geração e TVs 4K com preços baixos. Nessas páginas, para aqueles que não tomaram conhecimento, o grupo rouba dados pessoais, bancários e de cartão de crédito solicitados. Datas comemorativas têm sido muito utilizadas por cibercriminosos, portanto vale o máximo de zelo no mundo digital. E a cidade de Curitiba, no Paraná, deu mais um passo inovador. A implementação dos primeiros pisos geradores de energia elétrica. Trata-se de uma pavimentação especial para ciclovias, capaz de gerar um potencial elétrico a partir de vibrações geradas pelos passantes. Atualmente, o piso está passando por uma fase de testes na capital paranaense, sobre a ponte Rio Belém, no centro cívico da cidade. A novidade energética é capaz de gerar energia para iluminar os sinais da pista por todo o trajeto, tornando as ciclovias mais seguras e monitorando trechos com fluxo mais intenso. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais novidades. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7745 para a compra e R$ 13,758 para a venda. Coelho no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3863 para a compra e R$ 4,3897 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de junho medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 0,9%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, foi eleito em Buenos Aires, capital da Argentina, secretário executivo da Comunidade de Polícias das Américas, a Ameripol. A presidência atualmente é exercida pelo país vizinho. A eleição ocorreu durante a nona cúpula da comunidade, que contou com a presença do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e autoridades de vários países da região. Galoro defendeu que é necessário que a Ameripol adquira status jurídico e autonomia técnica, sem subordinação política. O Brasil defende que a Interpol e a Europol sejam os referenciais. O Brasil também propôs o lançamento de uma iniciativa sul-americana de segurança para impulsionar ações concretas de cooperação, inteligência, capacitação e operações conjuntas, principalmente em regiões de fronteira. Mais de 3.200 passageiros foram evacuados, depois de uma pânica e paralisou a linha 1 do metrô, que passa pelos principais pontos turísticos da cidade. Eles ficaram mais de duas horas presos nos vagões. De acordo com a companhia que controla o metrô parisiense, o incidente começou no final da noite, de acordo com o horário local, e uma pane elétrica provocou a interrupção do tráfego por meia hora. A empresa informou que muitos passageiros acionaram o alarme, o que ocasionou uma sobrecarga na rede e uma queda de energia, que também desligou a ventilação nos vagões. O Estado de Israel voltou a bloquear o fornecimento de gás de combustível à faixa de Gaza. A medida é uma represália ao lançamento de balões incendiários contra o território israelense. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, Vígdor Lieberman, e a medida, sem prazo determinado, atinge o enclave palestino, que já sofre com corte de eletricidade, o que afeta particularmente os hospitais. Lieberman destacou que a medida se deve à continuação do terrorismo com balões incendiários e os confrontos na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. Os Estados Unidos impuseram sanções sobre duas autoridades de alto escalão do gabinete do presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. As sanções são uma nova tentativa de fazer com que o país europeu, euro-asiático, aliado na OTAN, entregue um líder religioso norte-americano, acusado de apoiar uma tentativa de golpe contra Erdogan há dois anos. O Departamento do Tesouro norte-americano agiu contra o ministro da Justiça, Abdul Hamid Gould, e o ministro do interior, Suleiman Soilu, por conta da prisão de Andrew Brunson. Os norte-americanos culparam ambos por envolvimento na prisão e a detenção de Brunson. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia chamou a ação de Washington de uma posição hostil e disse que irá retaliar. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Contratações na área do turismo apresentam resultados negativos no semestre. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. No primeiro semestre deste ano, o setor de turismo no Brasil fechou 11.689 mil postos de trabalho. A informação foi divulgada no Estudo Empregabilidade do Turismo produzido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. De acordo com o economista da CNC, Antônio Everton, Os meses de janeiro e abril apresentaram saldo positivo no que se refere às contratações. Porém, nos meses de maio e junho, cerca de 16.500 pessoas foram demitidas. Em junho, foram fechados 7.743 postos de trabalho no setor de turismo, com menor intensidade em relação a maio, quando foram fechadas 8.754 postos. O impacto da greve dos caminhoneiros do último terço de maio, o baixo dinamismo do mercado de trabalho, com a cautela dos consumidores com relação a realizarem seus gastos, afetou o setor de serviços. De acordo com estudos, agentes de viagens, cultura e lazer, assim como locadoras de veículos, empresas aéreas de transporte de passageiros e ferrovias foram os segmentos que mais empregaram. Já hospedagem e alimentação foram os setores que mais impulsionaram o desemprego. De janeiro a junho deste ano, apesar do resultado negativo, o emprego foi puxado pela movimentação do mercado de trabalho de São Paulo. Já o estado do Rio de Janeiro foi o que mais cortou oportunidades de emprego. Reportagem Cíntia Moreira. Selecionados no FIES terão até 5 de agosto para complementar inscrições. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. Os candidatos pré-selecionados no financiamento estudantil, o FIES, terão até o dia 5 de agosto para realizar a inscrição no programa. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira. Os nomes dos candidatos pré-selecionados estão disponíveis no site fies.mec.gov.br. Serão oferecidas 155 mil oportunidades de financiamento, 50 mil com juros zero. Participaram da seleção estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 e obtiveram média das notas igual ou superior a 450 pontos e não tiraram zero na nota da redação. O novo FIES possui duas modalidades. O FIES é voltado para candidatos que possuem renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Nessa modalidade, o pagamento é feito com juros zero. Já o outro tipo de financiamento, o P-FIES, é voltado para candidatos com renda familiar per capita de 3 a 5 salários mínimos. Nesse caso, o financiamento é feito através de um banco, que determina as condições de pagamento. A seleção do segundo semestre terá o retorno do limite máximo do valor das mensalidades cobertas pelo fundo. Ele voltará a cobrir cursos com mensalidades de até 7 mil reais, ou 42 mil reais por semestre. No primeiro semestre, o limite era de 30 mil reais, o que permitia que apenas cursos com mensalidades de até 5 mil reais pudessem participar do financiamento. O prazo da lista de espera para a modalidade FIES vai de 4 a 24 de agosto. Já o resultado da modalidade P-FIES será divulgado no dia 6 de agosto e a complementação da inscrição será de 6 a 10 de agosto. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Vendas de supermercados sobem 3,37% em junho. E o repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. O volume de vendas de supermercados aumentou 3,37% em junho deste ano, em comparação ao mesmo mês de 2017. No entanto, houve recuo de 0,7% no indicador ante maio deste ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras. Segundo a associação, a redução nas vendas em relação ao mês anterior é reflexo da greve dos caminhoneiros no fim de maio. Ainda de acordo com o balanço, nos seis primeiros meses do ano, as vendas no setor aumentaram 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com o desempenho acumulado positivo, a Abras revisou a projeção das vendas de supermercados do país em 2018 para alta de 2,53%, taxa que ficou abaixo da previsão anterior de 3%. Apesar disso, a expectativa para este ano ainda é melhor que o salto de 1,25% notado em 2017. Reportagem Marquesan Araújo. 44% dos empresários do varejo e serviços estão otimistas com o segundo semestre. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Quase metade dos empresários do varejo e da prestação de serviços estão otimistas com relação ao desempenho do setor no segundo semestre deste ano. O dado foi apresentado pelo estudo realizado em parceria da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito. Segundo a análise, 44% dos empresários acreditam que o cenário econômico do país tem uma melhora em seu desempenho. De acordo com a pesquisa, 38% dos empresários do setor acreditam que o panorama se manterá estável, enquanto apenas 14% se mostram mais pessimistas. Com relação ao desempenho do próprio negócio, 55% dos entrevistados acreditam em um salto nos resultados, enquanto 33% acreditam numa estabilidade do desempenho da própria empresa. No entanto, quando o assunto é a economia do país como um todo, os entrevistados apresentam uma opinião mais pé no chão. Metade deles não acredita que o cenário econômico brasileiro apresente mudanças positivas, enquanto 40% dos entrevistados têm uma esperança de melhora. Pontos como a incerteza política com a aproximação das eleições explicam o resultado. Outro ponto levantado pelo estudo está nas projeções feitas pelos empresários para o segundo semestre no próprio negócio. Mais 72% pretendem manter o número de empregados como está, enquanto 17% deles acreditam em um aumento no quadro de funcionários. A pesquisa, de acordo com a CNDL, foi realizada com mais de 820 empresários nas 27 unidades da federação entre os meses de junho e julho. Reportagem Rafael Costa Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalês. Flamengo arrancou um empate no final da partida pela Copa do Brasil. Contem tudo pra gente agora. Podemos dizer até que foi um empate com gosto de vitória, né, Claudio Soares? Bom dia pra você. Olá, bom dia. Bom dia, Miros Mar. Bom dia pra quem acompanha a programação da rádio. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse empate e gosto de vitória do Flamengo, né? Sim, é uma partida muito emocionante na arena do Grêmio. Praticamente foi uma das melhores que eu presenciei depois dessa pausa de Copa do Mundo. Deu uma nostalgia, podemos dizer assim. Fiquei sofrência com aquele segundo tempo, né, aqueles 30 minutos que o Flamengo deixou o Grêmio encurralado lá em Porto Alegre, né? É, o que não vem acontecendo nas últimas partidas, por sinal. Mas vamos começar falando do primeiro, que eu acho que no primeiro tempo o Flamengo mostrou que soube se controlar, principalmente ali no seu sistema defensivo, que é um dos principais problemas do Flamengo no início da temporada, soube segurar o sistema ofensivo do Grêmio. O Grêmio veio com o intuito de querer resolver o jogo logo na primeira etapa e ele encontrou a defesa do Flamengo sólida, segura. Só que no decorrer da primeira etapa, após uma bela jogada, por sinal, com um acréscimo de uma falha de posicionamento dos laterais, que ontem deixaram a desejar. É o acompanhar de Aquiles do Flamengo os laterais, não tem o que dizer. Exatamente. Aí saiu o primeiro gol do Grêmio, após essa jogada do Léo Moura, que resultou no gol do Luan. E depois disso o Flamengo começou a se perder no final da primeira etapa. O Grêmio soube se controlar. No segundo tempo o Flamengo conseguiu aproveitar o cansaço do sistema defensivo do Grêmio, que por sinal só fazia um contraponto, a gente pode até comentar, que é engraçado que o Flamengo jogou com o Sport com o time completo. Foi o mesmo time que entrou em campo contra o Grêmio e conseguiu suportar os 90 minutos. Os jogadores do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho, poupou os titulares do jogo contra a Chapecoense e os jogadores ficaram cansados na segunda etapa. É uma coisa muito estranha no ar, né? É, a maratona de jogos, né? Porque mesmo poupando, também teve as outras rodadas anteriores, né? Então acabou que faz parte. Também o Grêmio vem desde o ano passado com uma maratona gigante de jogos. Então em algum momento vai estourar. Sim, só para a gente deixar bem claro, o gol de empate do Flamengo foi marcado pelo Lincoln, após uma jogada do René. Por sinal, a gente teve... René que falhou no gol do Grêmio, né? Sim, ele falha de posicionamento. Deixou o Leonardo Moura para sair e o Rodinei que ficou com a... Deu posição legal para o Leonardo Moura. E ficou parado no gol. Ficou parado, boiando ali no sistema defensivo. Acho que essa é a palavra mais exata. Mas me chamou muita atenção a esse jeito. O Flamengo amassou o Grêmio no segundo tempo. Sim. Totalmente. Só tinha o Flamengo, o lance do Flamengo no jogo. Isso é muito importante, principalmente para dar uma tônica do que o Flamengo vai apresentar ao longo desse mês. Foi um resultado justo. Sim, sim. O jogo de volta vai acontecer no dia 15 no Maracanã. O novo empate, independente do resultado, vai para a disputa de pênaltis. Vitória, claro, de 1. Vai classificar para a semifinal que vai enfrentar o vencedor de Corinthians e Chapecoense. A equipe paulista saiu na frente no primeiro jogo ontem, vencendo por 1 a 0. Ontem também tivemos a vitória do Cruzeiro sobre o Santos na Vila Belmiro pelo placar de 1 a 0. E a primeira fase da Copa do Brasil, as primeiras partidas, vão ser finalizadas no dia de hoje, quando o Bahia e o Palmeiras se enfrentam às 7h15 da noite na Arena Fonte Nova. Saindo um pouquinho do Flamengo, vamos falar sobre a situação do Botafogo. Botafogo que, mais uma vez, vai apresentando o manual certinho ali para disputar a Série B. O que eu digo? Embora a pontuação não seja para isso no Brasileiro, por enquanto, né? Sim, mas o que eu... Exatamente. Mas uma das cartilhas que a gente até discute para disputar uma segunda divisão no ano seguinte é você trocar de técnico como se trocasse de roupa. Foi o que aconteceu ontem com o Marcos Paquetá, que caiu, não resistiu mais uma derrota da equipe alvinegra. O Botafogo ontem foi derrotado pelo Nacional do Paraguai no primeiro jogo da segunda fase das Copas Sul-Americanas pelo placar de 2 a 1. A equipe paraguaia saiu na frente na primeira etapa. Com um golaço de bicicleta. Sim, e depois o Botafogo conseguiu o empate. Depois de uma jogada, a bola sobrou para o Luiz Fernando e foi lá e empatou o jogo. Só para destacar aqui, o gol foi marcado pelo Vieira, o primeiro gol da equipe do Nacional do Paraguai. No início do segundo tempo, o Danilo Santa Cruz, que, aliás, foi o melhor jogador da partida, do meu ponto de vista, foi o que apresentou mais perigo no jogo, fez o gol da vitória. E o Botafogo tentou de todas as maneiras, mas é incrível. Me impressiona a apatia do time do Botafogo, principalmente ontem, ficou muito em evidência. Então, vamos lá. O Botafogo tem várias coisas a ser faladas, né? A primeira, por exemplo, que o Paquetá sai do Botafogo com 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Aproveitamento de 20%, 2 gols marcados e 9 sofridos, menos 7 de saldo. Horrível, né? Sim. E o Botafogo ontem mostrou que os jogadores pareciam que também estavam forçando a barra para ele ser demitido. Não estava com aquele penho, estava meio de corpo mole, me chamou muita atenção. Isso. E que as duas equipes são muito fracas, tanto o Nacional do Paraguai quanto o Botafogo. Foi um jogo que é o antepenúltimo do Campeonato Paraguai contra o décimo colocado do Campeonato Brasileiro. E foi um jogo de péssima qualidade. Tinha espaço o Botafogo, mas errava visonhamente as finalizações. Não estava querendo jogar o Botafogo, simplesmente isso. E outro detalhe, sob demissão, o Nelson Farré, que é o presidente do Botafogo, assumiu esse ano, em janeiro. Ele, em 8 meses de mandato, já teve 4 treinadores. Felipe Conceição, Alfredo Valetim, Alberto Valetim, o Paquetá e o próximo. E o próximo, aí está o quarto, é verdade. E já vai para o quarto treinador. E o CEP, o outro presidente que teve anterior a ele, o Carlos Eduardo Pereira, teve 3 treinadores em 3 anos. Então, mudou totalmente a filosofia. Isso que chama atenção. E parece que também os jogadores que estão falando, ué, está apático o Botafogo, está estranho. É porque o Botafogo está com os salários atrasados. Atrasou o último mês. Continua com esse mês atrasado. E parece que os jogadores estão preocupados e não estão conseguindo focar no futebol. Já saiu esse relato do Paquetá sobre o Botafogo, essa passagem dele. Então, mais uma cartilha, mais um fato a ser acrescido nessa cartilha. Mais uma balança. A cartilha para disputar, para não cair isso, se não evitar a mais possível queda. Infelizmente, tem que trazer esse fato para o torcedor alvinegro, que a situação não está nada fácil. E só um detalhe, o Botafogo já procurou o Jair Ventura. E ele não parece que se alegrou com a proposta, não se interessou, porque teve uma passagem pelo Botafogo recentemente, ano passado, até a última rodada do Brasileiro de 2017. E a tendência é que o Botafogo vá atrás do Zé Ricardo, que treinou o Flamengo e o Vasco da Gama. Exatamente. Vamos sair então do Botafogo. Vamos falar do Fluminense, que pela mesma Copa Sul-Americana, entra em campo na noite de hoje, às 9h45, contra o Defensor do Uruguai. Esse que é o primeiro jogo também da segunda fase. Para essa partida, o Fluminense não vai ter o Júnior Dutra, porque ele foi diagnosticado com o Indema na coxa esquerda. E via jogando bem ele, né? Sim, além do Digão e também outros de choque, também vai ser a do Luciano e também do Brian Cabezas, que não foram inscritos para esta fase. Então, o Fluminense deve ir a campo na noite de hoje, com Júlio César, Gilberto Gun, Digão e Ayrton Lucas, Richard, Matheus Norton, Jadson e Sornosa. Lá na frente, Marco Júnior e Pedro. A equipe do defenso do Uruguai é um time muito forte defensivamente, assim como um principal característico do futebol uruguaio. Mas o Fluminense precisa fazer um bom resultado para não depender do jogo lá no Uruguai. Olha, o defensor esse é uma equipe tradicional do Uruguai, né? A terceira força já há anos. Tem o Penharol e o Nacional do Uruguai e vem sempre o defensor. E ele, dificilmente, quando joga a Libertadores, passa da fase de grupos. Agora, nessa temporada, ele está jogando a Sul-Americana. E o Fluminense, o resultado perfeito é ganhar sem tomar gols. E, de preferência, com mais de dois gols de diferença, três gols de diferença. Sim, e o defensor também começou agora o campeonato uruguaio, teve duas partidas. Foi goleado pelo Atenas por 5x2 no primeiro jogo. Melhor, venceu o Atenas por 5x2. E foi derrotado pelo Danúbio, 2x1. Então, não tem uma boa campanha. Então, o Fluminense pode aproveitar essa má fase da equipe do Uruguai e tentar tirar esse bom resultado. Tentar com o melhor aproveitamento físico, né? Isso, é verdade. Então, amanhã a gente comenta esses e outros assuntos envolvendo o futebol carioca. Certo, Mirosmar? Correto. Com essas informações, encerramos aqui a nossa participação. Até a próxima. Até a próxima, Adriano Diz e Mirosmar Salles. Até a próxima, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Ambulantes do Rio vão usar crachá eletrônico de identificação. Rio de Janeiro é o estado com mais vagas de trabalho em turismo fechadas em 12 meses. Anvisa aprova novo tratamento contra o câncer da próstata. Governadora de Roraima determina controle da fronteira com a Venezuela. Israel volta a bloquear entrega de combustível na faixa de Gaza. Estados Unidos impõe sanções sobre ministros da Turquia por detenção de líder religioso. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Paulo Henrique Gomes. Marquesan Araújo. Rafael Costa. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohan Elvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube, na Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.